E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em especial, atendendo solicitações do Instagram, nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Nós vamos fazer aquele tradicional espaguete a alho e óleo. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe o nosso vídeo, assim você estará ajudando a ter um vídeo nesse canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Então vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Um pacote de espaguete. Água para o cozimento da massa. Folhas de orégano fresca a gosto. Pimenta do reino moída a gosto. Salsa picadinha a gosto. Cinco dentes de alho laminado. Sal a gosto. E 150 ml de azeite extra virgem. Então pessoal, iniciando a nossa receita, uma panela ao fogo com água fervente. Observem que ela já está ferventando. Então o que nós vamos fazer? Colocar sal. Colocamos bastante sal ao ponto daquele sal do mar, para a água ficar bem salgadinha. Mexemos. Mexemos. E já podemos colocar o nosso espaguete. Aqui ó. Nós vamos estar utilizando um pacote de espaguete. Aí é o da marca que vocês desejarem. Ok? Ó. Agora nós vamos deixar cozinhando aqui durante uns sete a oito minutinhos. E quando finalizarmos, a gente continua a nossa receita. Então, vamos lá. Então pessoal, passado três minutinhos, a nossa massa está submersa a água em cozimento com sal. Agora vamos deixar aqui mais uns quatro minutinhos e continuamos a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, continuando a nossa receita. A massa continua em cozimento. Outra panela ao fogo. Acendemos o nó, a nossa chama. Vamos colocar um azeite. Eu gosto de utilizar azeite para macarrão ou alho de óleo. Vamos colocar aqui o nosso alho laminado. Olha que maravilha pessoal. Agora nós vamos dourar levemente esse alho. Ok? Eu não quero ele muito dourado para não amargar a nossa receita. Então vamos dourar levemente o nosso alho. Ok? Então enquanto ele vai dourando aqui, a gente volta. Porque o alho dourando aqui, ele vai transferir sabor para a nossa receita, para o nosso azeite. Então vamos lá. Então pessoal, nosso alho já está ficando douradinho. Podemos colocar um pouquinho de água do cozimento junto ao azeite. Já vamos acrescentar a nossa salsinha fresca e vamos misturar para dar mais sabor à nossa receita. Observe. Enquanto isso, o nosso macarrão já está cozinhando. Podemos agora já transferir a nossa massa. Observe que ela já está bem cozida. Vamos já transferir direto para a nossa panela. Observe. Que maravilha. Vamos transferir todas elas. Podemos abaixar um pouquinho o fogo da nossa panela. Ó, vamos transferindo. Olha que maravilha, pessoal. Transferindo toda a massa. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Vamos misturando aqui já para transferir os sabores. Ó. Isso aí, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma concha de água do cozimento. Já vamos colocar sobre a massa. Vamos misturar. Ó. Muito rápida a nossa receita. O alho já está cozidinho. Observe. Já podemos colocar o nosso orégano fresco. Que dá um sabor também à nossa receita. Vamos misturando. Olha, pessoal. Que maravilha. Olha como que é rápida essa receita. Olha. Que maravilha. Olha. Agora vamos acertar o ponto do nosso sal. Vamos acertar um pouquinho. Ó. Um pouquinho de sal. Vamos misturar. Fogo bem baixo agora. Porque o macarrão já está cozido. Eu não quero que ele desmanche. Vamos colocar uma pimentinha do reino. Que também dá um sabor especial à nossa receita. Ó. Vamos misturar novamente. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora podemos provar o ponto do nosso sal. Vamos lá. Ó. Uma massa soltinha. Ó. Que maravilha. Agora podemos colocar mais um pouquinho de sal. Misturar novamente. Agregando sabores. E agora a gente volta montando e degustando essa maravilhosa receita. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Hora de servirmos. Vamos colocar a nossa massa ao prato. Ó. Ó. Olha que maravilha. Macarrão maravilhoso. Vamos colocar o nosso alho. As lâminas do nosso alho. Que é uma maravilha. Vamos também dar um acabamento. Com o nosso alho. Com o nosso... Com o nosso... Nossas ervas. Observe que maravilha. Um orégano fresco. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos... Regar um pouquinho. Dando um acabamento com o nosso azeite. E agora a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá? Então, pessoal. Chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Observem que massa maravilhosa. Ó. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum... Que sabor maravilhoso das ervas, do alho, do azeite. Que é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Este macarrão alho e óleo. Que leva dez minutinhos para ficar pronto. É uma maravilha. É uma receita maravilhosa, prática e saborosa. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.